Menina! Oi! Trouxe meu namorado Me trouxe Luciano, pode entrar Luciano? Acho melhor eu não moro Por quê? Luciano? O que foi? Hein? Era esse o seu namorado, Letícia? Mas você... Você não falou Martinha? Martinha? Era uma espécie de apelido, mano Eu tô completamente sem chão Ai, mãe, não foi culpa sua Olha, meu amor, esse homem acabou, morreu Faz parte do meu passado, mas Letícia Eu não acredito que ele tenha feito isso de propósito, não, meu amor Isso seria uma monstruosidade Outra vez? Como é que você invade? Quantas vezes você... Vocês são todas tão puras, não é? Né? Tão amigas da verdade, tão dignas Tão acima de todas as coisas Pai! O Luciano é seu irmão, Letícia Seu irmão Está entendendo? Você devia ter me contado a verdade, Martinha Me faltou coragem naquele momento, Letícia Eu fiquei tão abalado Eu fiquei com medo da sua reação Eu sofri muito De qualquer maneira Apesar de tudo, eu te agradeço Porque eu sei que você quis me proteger Por favor, me perdoa Eu entrei na sua vida e eu fiz um estrago, mãe Como foi que assim? E meu encontro com a sua mãe Foi inacreditável ter acontecido uma coincidência tão dolorosa no meio disso tudo Já passou? Vem cá Eu vou ser sua amiga pro resto da vida, Martinha Sua irmã Que você vai poder contar incondicionalmente pra tudo que você precisar Quanto a minha mãe Eu acho sinceramente que Agora que o nosso sentimento é outro Não tem por que você se separar dela Não há mais a menor possibilidade de acontecer Por favor, eu insisto As coisas se transformaram Um dado novo aparece E o sentimento muda Não foi assim entre nós dois? Foi assim também Entre mim e a Celina Nós vamos ser amigos Pode acreditar Vocês é que sabem Eu só quero que fique bem claro Que eu não quero atrapalhar nada que possa acontecer entre vocês dois Você vai me ajudar naquilo que eu mais preciso Que é encontrar minha mãe Pô Eu já te disse que você pode e deve contar comigo, né? Ai, Martinha, tô cansada Vamos parar pra dormir? Tô ficando com dor nas costas de tanto ficar sentada Quando eu encontrar um lugar, eu paro então, tá? Tá Tá um quarto de casal, é isso? Só É o único que nós temos Eu lamento, mas estão todos ocupados A gente fica com esse mesmo Que tal o meu pijaminha de doida? Tá muito simpática Já já eu vou botar o meu, viu? Martinha, eu tô com pena de você dormir no chão Eu dormi vários anos no chão Eu tinha uma dor na coluna que só sossegava quando eu dormia no chão Que bom que a gente se reaproximou Sabe o que eu acho? Que a partir de hoje eu vou só te chamar de Luciano Assim Martinha fica sendo aquele cara que eu conhecia Que eu me apaixonei Eu também tô muito feliz de ter te reencontrado Você me devolveu minha vida, Letícia Você tem certeza em relação à minha mãe? Vocês não querem ficar juntos mesmo? Foi uma coisa que aconteceu no momento em que nós dois estávamos sozinhos, carentes Não foi amor Bom, então vamos dormir, né? Tu vesga do sono Durma bem aí que amanhã nós vamos invadir Vitipoca, hein? Eu sei, e eu tô muito animada com isso, saiba você Olá, YouTube! Oi, pessoal! Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus E agradecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo Pra quem sabe ler já leu Pra quem não sabe ler com carinho e correspeito eu explico Eu tô dizendo que a continuação da parte 9 está na parte 10, no caso Se vocês não gostam do stream o meu momento de react Me interrompa o vídeo aqui E vai assistir a próxima parte, que é a parte 10 Que, se Deus permitir, será postada ainda hoje Ah, mas suas partes são muito curtas São muito curtas, sim Porém eu posto 4 partes por dia Pra as pessoas não virem com essas desculpas De que são 3 minutos e é pouco tempo E detalhe Eu passei a comentar lá no finalzinho Eu sempre tenho paciência de explicar isso em cada vídeo que eu gravo Porque tem gente nova aparecendo E eu gostaria que as pessoas também tivessem essa informação Então eu tenho paciência de falar as mesmas coisas em todos os vídeos Informação nunca é demais Gente, eu optei por comentar lá no finalzinho do vídeo Aqui onde vocês estão a ver Pra vos dar a possibilidade de vocês não me assistirem Ou seja, querendo poder me saltar Querendo poder assistir somente os meus minutos de cada parte Que eu te correspondo à história E quando chega aqui a parte do meu momento de react Vocês podem saltar e assistir outra coisa, tá bom? Então não se preocupem, gente Se eu falo muito ou pouco aqui no final Vocês não são obrigados de assistir E pra quem deixa aqui nos comentários que as partes estão incompletas Já posta a parte completa, gente Tá tudo completo As primeiras, os meus minutos são sempre continuação uma da outra parte Então a novela tá toda completinha Então vamos lá, assistam, espero que vocês estejam a gostar E antes de eu também começar aqui a reagir Aquela partezita que é a parte nova que vocês já viram Eu queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal Pessoal com o Boy Que eu postei vídeo novo lá O link tá aqui no primeiro comentário Pessoal, queremos muito chegar aos 500 inscritos Se vocês puderem dar essa força Ficaremos muito gratos E desde já muito obrigada aos que já se inscreveram E também um negócio assim Eu queria pedir que vocês me seguissem no Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo Não é obrigatório Segue quem quer Mas é mais fácil conversarem comigo lá Me acompanharem Tornar-nos mais amigos Entenderam? Ó, o link tá aqui na descrição do vídeo Não, descrição do vídeo E é isso Então vamos lá Na parte anterior aconteceram tantas coisas Uma das coisas que aconteceu foi o fato de Martin estar a dar um pé na bunda Da Letícia toda hora Todo momento Desde que ele descobriu que supostamente são irmãos O que eu não achei correto Porque pra mim o certo seria ele chamar a Letícia Sentar com a Letícia E bom, explicar o que tava acontecendo Explicar que o pai dele contou que eles são irmãos e tudo mais Só que ele não fez isso Cara, a Letícia ficou muito magoada E eu acho que a Letícia ficou mais magoada ainda Por causa desse negócio aí dele não explicar os motivos Porque ele terminou com ela da noite pro dia E ela ficava sem entender o que ela fez Porque ela não fez nada de errado Então ela ficava tentando buscar motivos Que fizessem com que ele terminasse com ela Mas ela não achava E de alguma forma aquilo machucava ela, sabe? É normal Inclusive eu, sabe? É uma sensação de impotência Quanto que a gente entender, cara Por que ele tá fazendo isso? E tu sabes que tem algo lá escondido Por isso que ela insistiu tanto, tanto, tanto Só que, cara Ironia, ironia do destino Na parte anterior Nós vimos que ela começou a sair com uma senhora mais velha E que por acaso é a irmã Ou seja, é a mãe da Letícia Gente, esse quebra-cabeça tá tão assim desorganizado E acho que eles pegaram uma peça Esconderam no oceano Nossa, o negócio tá bravo E que tá complicado entender E eu acho que isso vai machucar a Letícia Mas ainda pensem só no negócio, gente Ela já pensava que o Luciano tava saindo com a irmã Aí do nada o Luciano aparece e se apresenta como namorado da mãe Cara, isso é louco É coisa do outro mundo E nessa parte aqui vocês viram que o pior aconteceu A mãe trouxe o Luciano pra apresentar pras filhas E quando um deu de cara com o outro Os dois ficaram tipo Que? Porque pensa nesse tipo de coincidência Gente, esse tipo de coincidência só acontece na novela Eu acho que esse tipo de coincidência só acontece na novela É um negócio muito bizarro assim Só que vocês viram que o Luciano saiu correndo E Letícia ficou sem entender nada Foi tão dolorido Até o pai da Letícia chegar e jogar na cara da Letícia Que o Luciano era irmão dela Bugado Muito louco, muito louco, gente Muito louco porque o pai da Letícia sabia perfeitamente Que o Luciano não era filho dele Mas ele se fazia passar pelo pai do Luciano Não sei porquê Ele tem essa mania aí de prejudicar os outros Ele é louco, é um psicopato É que o senhor tá fora de si Não há palavras pra descrever É que o senhor tá maluco mesmo E a Letícia entendeu tudo Entendeu que foi por esse motivo que o Luciano terminou com ela Inclusive foi lá conversar com o Luciano E ela tem razão quando ela diz que o Luciano deveria ter contado a verdade Porque era o certo a ser feito O Luciano foi muito, sei lá, babaca Quando não contou a verdade E tratou ela do jeito que ele tratou Eu não concordo Me julgam nos comentários Mas cara, o comportamento dele foi de uma criança de 5 anos Até uma criança de 5 anos comporta-se melhor que ele Só que eles tornaram-se amigos, né E ela ficava tipo Ah não, você pode ficar com a minha mãe Cara, mas se ele por algum momento Meu pensamento Por algum momento ela optasse por realmente ficar com a mãe dela Ia machucar demais a Letícia Porque por mais que ela tenha colocado na mente Que eles não podem ficar juntos Porque supostamente são irmãos Machuca, sabe? Porque ela ainda tem sentimentos por ele E eu acho que foi uma atitude sensata O Luciano não querer continuar o romance com a mãe dela E outro negócio Se vocês viram o Luciano e Letícia do nada no carro viajando É que eles estavam procurando a mãe do Luciano Ou seja, o Estêvão, mãe e irmã do Luciano É um psicopata maluco bandido Que sequestrou a própria mãe e estava mantendo a mãe em cativeiro Porque a mãe sabia muita informação A mãe sabia de muitos podres sobre o Estêvão Então, o Luciano queria achar a verdadeira mãe E estava procurando a Letícia Obviamente se candidatou e estava ajudando Só que, cara, eu acho muito assim Para quem já dormiu junto Para quem já teve todo tipo de intimidade Dormindo no mesmo quarto E supostamente tentando manter distância Porque são irmãos Cara, não sei esse negócio Não sei, mas cara Só sei que essa história está muito confusa Mas assistam a próxima parte Que vocês vão entender tudo Assistam a parte 10 Que se Deus permitir Eu vou postar ainda hoje aqui no canal E é isso, meu povo Ativa o sininho aí Vemo-nos na parte 10 E sem mais demora E sem mais relação Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã Em 3, 2, 1, tchauzinho